O Sharingan é uma das Kinkinkai mais roubadas do universo de Naruto. Tanto que é o poder mais falado e usado no próprio anime de Naruto. E é por esse motivo que eu resolvi fazer um desafio no Naruto Storm Connect. A cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, o Sharingan vai evoluir. Saindo do Sharingan mais básico, até chegando no nível mais alto de todos. E o meu primeiro time do Sharingans é esse time aqui, o time das crianças. Que no caso é o Sasuke Criança, a Sarada e o Obito. Eu escolhi esse time porque, na minha opinião, eles são as pessoas que tem o Sharingan mais fraco, assim, de início. Salva nós aí, Obito. Maravilhoso. Eu tô jogando contra um cara aqui que tá com um time muito chato, véi. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse time dele. Boa! Beleza. E esse cara tá com três vitórias consecutivas, galera. Então eu tenho que tomar mais cuidado ainda, porque eu já tomei muito dano dele, mano. Salva nós aí, véi. Vamos. Vai. Beleza. Boa. Já defende. Usa isso. Vamos lá, Sarada. E puxa. Beleza. Vou gastar a última troca dele, galera. Opa. Ah! Eu esqueci que o Rasengan dele dá a volta, mano. Caraca, galera. Tá. Essa carinha aqui. Nossa, carinha aqui, galera. Como suporte, mano. Beleza. Me salvou. Cara, pra eu virar esse round aqui, galera, vai ser muito difícil, véi. Beleza. Boa. Ai, caí nesse agarrão, hein, galera. Tá, eu perdi o primeiro round aqui por vacilo, não foquei tanto. Dá pra eu focar mais, mano, sendo bem sincero. Dá pra melhorar, galera. Dá pra melhorar. Beleza. Usa item de velocidade. Ah, mano. Essa carinha aqui, mano. Ela é o maior... Ah, mano. Eu não sei o que é o maior problema. Esse cara spamando muito o Rasengan é essa carinha arrancando metade da minha vida, galera. Beleza. Opa. Vamos. O time dele é um time que tem suportes ridículos, galera. Beleza. Vamos. Tá. Tô batendo agora, galera. Mano, agora vai ser a hora de eu usar um infinitinho nele aqui, né? Vamos que agora vai ser a hora, né, galera? Beleza. Vamos. Ai, sorte que ele foi salvo, hein. Ih, toma. Sabia que ele ia ruxar nisso, galera. Ih, vamos lá no Shidori. Beleza. Pegou esse Shidori. Não tem como defender. Já usa o item de velocidade. Vamos. Obito salva nós. Beleza. Obito salvou nós, galera. Merda. Minha vida aqui, mano. Ele vai spamar agora no Jutsu, né, galera? Ele tá um pouco em choque. Ah, esse é garrão, velho. Eu apertei pra substituir. Não substituir, galera. Tá. Agora vai ser a hora de eu tomar a calma da calma, né? Vamos. Vamos. Vai. Beleza. Beleza. Ai. Vamos. Beleza. Ganhei um round, galera. Ó a minha vida e eu ganhei um round, mano. Caraca, molecote. Vambora, pra cima. Vai, o que você vai fazer? Vai tomar esse Shidori aí da sarada, né, mano? Nossa, a Karim, mano, ela é muito osso, galera. Ah. Não era pra fazer isso. Era pra ruxar, galera. O problema é eu ficar tomando esse monte de Jutsu daí. Beleza. Vamos. Vai. Beleza. Vamos, sarada. Salva nós aí. Vai. Vamos. Vamos, galera. Tá. Toma muito cuidado. Ah, eu não poderia ter tomado esse daí da Karim, não, hein? Vamos, Sasuke. Pega lá. Vamos, sarada. Pega lá também. Beleza. Tomou o Katon. Lindo. Ih, ele tá sem troca. Tá, ele tá sem troca, galera. Vamos, bora. Porque ele tá sem troca, galera. Tá. Vamos. Vamos, galera, que ele tá sem troca. Beleza. Tomou. Vambora. Vai lá, Sasuke. Ih. Tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Ah, ele vai entrar no Awake, né? Vai, sarada. Beleza. Ganhamos, galera. Consegui. Mano, fiquei até quieto. Eu até peço desculpa porque eu fiquei concentrado. Mas eu fiquei quieto pra tentar pegar esse ninjutsu, mano. Foquei aqui o coco. Coloquei pra trabalhar aqui todo o meu QI. E peguei o ninjutsu, mano. De uma forma muito boa, cara. Conseguimos vencer a primeira do dia com o time dos Sharingans, né? O Sharingan básico. Aquele Sharingan fraquinho, né? Chegou a hora do Sharingan evoluir. Lembrando, rapaziada, se você gosta desse tipo de vídeo de ir evoluindo aos poucos, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Aperta no botão do hype. Vamos tentar hypar esse vídeo. E se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho porque eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. E o nosso Sharingan evoluiu. Estamos com os Uchihas um pouco mais fortes. Na real, muito mais fortes porque é o meu time agora. É o Itachambu, o Shisui e o Sasuke do começo do Shippuden. Que no caso, todos eles já tem o Sharingan Testrumoi, né? E vamos soltar ali o Shisui. E vamos rushar, né, galera? Opa. Toma cuidado. Salva nós aí, Sasuke. Não precisei gastar troca. Tá. Opa. Ele quase... Ai, galera. Ele fez eu gastar uma troca aqui, hein? Beleza. Eu tomei isso daqui. Opa. Nossa. Tá, ele joga certinho com a Hinata, galera. Ih, mas ele... Ih, galera. Agora que ele tá sem troca, mano. Nossa. É porque lagou. Eu não queria fazer isso. Mas vamos embora. Ih. Beleza. Vai. Vamos rushar. Ih. Caiu e peguei no teammate. Caiu e peguei no teammate. Eu acho que eu já vou levar o primeiro round aqui. Ou não. Não levei o primeiro round. Ele joga muito certinho com a Hinata, mano. Isso eu não... Eu não vou negar, não, galera. Ele joga bem certo com a Hinata, mas o Sasuke levou o round. Ó lá. O Itachi caiu ali. Tá. Eu vou jogar um pouquinho agora com o Shisui, né, galera? Que eu já joguei até aqui bastante com o Itachi. E o Itachi tem esse amaterasu aqui. Nossa. Sorte. Beleza. Tem esse amaterasu ali que ele caiu nos dois ninjutsu, galera. E o Shisui é muito bom pra porrada, né, mano? Ele já tá sem troca? Nossa. Se eu fazer um infinito aqui, neném maldade, galera? É. Eu acho que seria muita maldade. Então eu não vou fazer um infinito. Já vou trocar aqui com o Sasuke e vou terminar o combo. Ih. Toma. Beleza. Nossa. Olha só a vida. Vamos lá, então, amaterasu. E já joga amaterasu junto com o de fogo pra quebrar a defesa, né, galera? Opa. Vamos, Shisui. Beleza. Shisui buscou ela. Opa. Toma muito cuidado. Ih. Tá, galera. Vai tomar o tripo do Zutirra, galera. Vai tomar o tripo do Zutirra, galera. Ai, que coisa maravilhosa de linda, mano. Pô, segunda partida perfeita com o time perfeito. Porque esse time é muito roupado, mano. É, galera. Esse time aqui, o Sharingan, né? Só tem personagem roupadíssimo, né, mano? Pô, e aqui eu dei a aula de PGP nesse segundo round também. Coitado. No primeiro round, o cara jogou muito certo. Mas no segundo round, eu vou deixar o cara respirar, mano. Deixar o cara respirar, né? Tá. Já mostrou o Sharingan, né, galera? O Sharingan evoluiu e esse cara já mostrou o Sharingan, né? Certinho, minha tropa. Certinho. Vamos evoluir. Os nossos times do Sharingan evoluiu. Não poderia faltar, né? Obito e Kakashi. Uma baita dupla. E eu vou jogar contra a mesma pessoa, mano. Pô, literalmente a mesma pessoa aqui. Então já vou soltar aqui o... Ai. Beleza. Tá, ele joga certinho com a Hinata. Então tem que tomar muito cuidado, galera. Toma. Ah, ele gastou a troca. Boa. Tá. Ele vai usar esse ninjutsu aqui. Vamos lá, Kakashi. Ah, Kakashi. Aí você não poderia... Nossa, pegou ainda? Galera, o problema é que a partida tá um pouco lagada, né? Oh, item de força. Eu não sabia que eu tinha item de força, galera. Agora que eu sei que eu tenho item de força... Dá pra rushar tranquilo. Ai. Beleza. Vamos. Vou rushar aqui certinho. Opa. Beleza. Aê. Boa. Peguei aqui no Shidori com ele no chão, galera. Que sorte, mano. Tá. Defende. E... Ah, eu errei o counter, galera. Eu errei o counter, mas ele tá sem troca, galera. Ele tá sem troca. Ele vai tomar o duplo. Tomou o duplo. Será que vai derrotar? Caraca, eu não lembrava desse jutsu, mano. Faz... Olha. Olha, que louco. Eu não lembrava. Cara, eu acho que não tinha no Storm 4 esse. Eu não lembro. Faz muito tempo que eu não jogo com os dois. Nossa, mas é lindo, hein? Nossa, é muito lindo. Beleza. Opa. Protegi aqui. Opa. Beleza. Ele caiu. E vamos finalizar com o Shidori. Tá. Primeiro round foi nosso, galera. A partida tá lagando só um pouquinho. Isso aqui atrapalha um pouco. Não vou mentir. Mas não tem problema. Se ele ficar parado, ele já vai tomar aqui o Amaterasu. Ah, o Amaterasu acabou, né? Pô, galera. Confundiu. Não tem problema, não. Pô. Vamos fazer um item de força, né? Ai. Beleza. Vai. Vamos fazer ele gastar a troca. Vamos fazer ele gastar outra troca aqui, galera. Agora... Ai, caiu no talco de fogo, hein? Beleza. Boa. Ligar só a troca ali. Nossa, eu vou jogar ele pra cima, galera. Pô, meu pulo pra cima não tá fugando. Eu não sei por quê, galera. Toda vez que eu tô tentando usar o pulo pra cima hoje, não vai. Vamos. Beleza. Ó. Tá, agora... Que isso? Eu não tô conseguindo concluir o pulo pra cima, galera. Vamos. Tá, ele errou o counter. Vamos, Kakashi. Vai pegar lá? Pegou. Beleza. Vamos. Vamos, Capitão. Vamos. Nossa, o meu suporte aqui, o Kakashi como suporte, galera. Ele é muito bom, velho. Tá. Vambora, agora pra cima. Tem que tomar cuidado com ele, galera. Ele não joga mal, não, mano. Ele não é bobo. Opa. Toma. Beleza. Eu tô com uma troca ali também, galera. Não é round ganho, mano. Isso daqui não é round ganho. Boa. Kamui derrotou? Não, mas a bicuda na cara derrotou. Perfeito. Perfeito, galera. Conseguimos vencer aqui mais uma com o Sharingan, o time do Sharingan. Mais uma partida que eu joguei bem, né? Até com um pouquinho de lag me atrapalhando. Creio eu que eu consegui jogar certinho, galera. Estamos evoluindo, né? Estamos melhorando e logo, logo eu vou virar Joni, hein? Ó, isso daqui é minha conta secundária, galera. Ela vai virar Joni, fica vendo. Rapaziada, o Sharingan evoluiu. Agora estamos com os melhores usuários de Sharingan, né? O Indra, que é o primeiro usuário de Sharingan. O Madara, que fez o Sharingan virar um Rinnegan. E o Sasuke, que tem o Rinnegan Supremo. Eu vou estar jogando contra o cara que está de Minato, Boruto e Naruto. Meu Deus, time spammer, galera. Eita, prelo, que isso daqui vai ser um timezinho enjoado de se jogar contra, mano. Nossa, eu caí nesse counter, galera. Esse não é um counter que não se cai, mano. Beleza? Que isso? Que isso, jogo? Eu estava batendo já nele aqui, jogo. Opa. Vambora. Puxa. Tá. Já jogo isso daqui nele. Não vou tomar esse... Não vou tomar, não, mano. Beleza. Tá, ele gastou a troca dele à toa aqui. Ah, isso não defende, né, galera? Tomei dois Ninjutsu aqui, mano. Porque eu... Nossa, que spamazinho Ninjutsu, hein? Beleza. Nossa, mas spamazinho... Spamazão Ninjutsu, né? É, galera. Quem joga com esse time aqui que ele está, é bem óbvio que ele vai fazer isso, né? Tem que tomar cuidado pra não ficar caindo nessas brincadeiras dele, né? Mas dá pra ganhar, mano. Sendo bem sincero... Dá pra ganhar, mano. É só jogar certinho e minha troca... É, e a troca voltar. Sem troca não dá pra ganhar, não. Mas dá pra ganhar, galera. Sendo bem sincero... Esse round aqui eu joguei meio mal. Você já começa tomando um Ninjutsu aqui que não se toma, né? Ai. Beleza. Tá, galera. Pra esse cara aqui jogar, mano, eu não posso ficar deixando ele ficar usando Ninjutsu, não, mano. Pra eu ganhar esse daqui... Olha isso. Eu não posso ficar deixando ele usar Ninjutsu, não, galera. Pra cima, pra cima. Pra cima, Sasuke. Eu tô apertando pra cima. Ah, eu queria completar esse daqui, galera. Ai. Aí é o Sara, né, mano? Vamos. Qual vai ser o Ninjutsu da vez agora, parceiro? Opa, só esse daí? Tô batendo em você, Boruto. Sai fora. Tá, galera. Vamos lá. Não! Não! Pegou sem querer! Eu não queria usar isso! Nossa, eu queria rushar, galera. Eu queria rushar, mano. Por isso que eu já tava aqui reclamando. Não, não, não. Muito obrigado, Connections. Pô, nunca falei mal desse jogo na minha vida, galera. Nunca. Confia. Já vai ficar aí? Ai. Tá, eu tô sem troca, né, galera? Então, aqui vai ter que ser embaçado. Boa, usa mais Ninjutsu aí. Mano, com quem floda Ninjutsu, galera, você tem que não deixar o cara respirar, tá ligado? Porque se o cara respirar, ele vai ficar spamando o Ninjutsu dele, mano. Agora, se você não deixa o cara respirar, ele não vai lançar o Ninjutsu dele, tá ligado? Porque, né, ele vai até tentar lançar o Ninjutsu, mas eu tô rushando tanto, ó. Opa, que o Sasuke já até me salvou, mano. Tá, agora eu vou jogar ele aqui pra cima, né? Vamos fazer aquela brincadeira de jogar ele pra cima. Ih, vamos rushar pra cima. Agora vamos fazer a brincadeira... Que isso, Madara? Errando... Que isso, Madara? Logo você, mano. Errando... Errando o combo, Madara. Vamos lá, Sasuke. So... Vai. Ai, galera, aqui eu fui de garfo no dia de sopa. Ele vai ficar só spamando esse Ninjutsu aqui. Vamos. Tá, galera. Vamos finalizar, né? Vamos finalizar, né? Com o poder dos três, né, galera? Vamos finalizar, né? Vamos lá. Nossa, o poder é maravilhoso, galera. Vai falar que já é o bastante com o Sasuke aí? O Sasuke é arrogante, né? O cara vai subir e vai puxar um Kirin. Olha lá. Tomo. Nossa. Isso aí, galera. É o time do Sharingan, né? Maravilhoso esse time do Sharingan. Conseguimos vencer. Pô, foi uma partida legal. Uma partida que o cara spamou muito, porque no Connection só tem spammer. Vou... Eu tô tão tiltado, galera, que eu vou falar mal de todo mundo aqui, mano. Não, isso aí. Não vou falar mal. Mas, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Aperta o botão do hype e vamos hypar esse vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias. Lembrando que esse vídeo foi ideia lá do Instagram. Todos os dias, praticamente, eu tô postando enquete e caixinhas de perguntas. E a ideia de vocês vira vídeo, né? Então segue lá, que a sua ideia também pode acabar virando um vídeo. Então, até o próximo vídeo.